O baile ela mexe, 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 mexe Deixa o Jerry's me te instigar Oi meninas, essa daqui tá vossa Munda, bunda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Que o Tezinho fez pra elas É a bola, que o K vai no chão de pé É a bola, que o K vai no chão de pé É a bola, que o K vai no chão de pé Munda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo O baile ela mexe, 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 mexe Deixa o Jerry Smith instigar, oi meninas, essa daqui tá o voz Munda, bunda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Nova que o Tzinho fez pra ela, isso não é bola que tá, vai no chão Munda, bunda, bunda pra baixo Munda, bunda, bunda pra baixo Vai!